Comecei a gravar Vai que eu mato os dois então Fala campeão Fala aí Otário Quase te matou Toma campeão Essa bolinha agora é minha Você quer que eu vá aqui ou não? Não Eu pego Eu pego Toma Vai cá campeão Supremelo Aí O meu já deve ser burro Já dá Já dá Eu dou um pouco dele Caraca Pode isso aqui cair de novo? Não é trago Vai cair Te mato no estrangul Ah, mas menos eu Eu falo demais aí O que é que dá Cadê a música, Felipe? Caraca, você tá lá em baixo Ai, joga Ai, gostou do campeão, né? Eu joguei assim, de leve Vai, vai, campeão Você pode ir Eu não Eu já tirei Ai, safião Não, safião Não, safião já é Tô com medo 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 do Felipe Vai, tem que cair de novo Vai, tem que cair de novo Não Ele tá pegando uma bolinha no pote Ô, velho Não, não Pega sua bolinha aqui, ó Vai Pega só essa Tem que cair de novo Ó, campeão Até perdi Ó, tem uma vida, hein Tem uma vida Ai, campeão Um dia que ele vai saindo Você tem quantas vidas? Ah, mano Fala sério Eu não vou arriscar Porque eu só tenho uma vida Vai, vai Você Eu vou pra lá Eu já fui Eu só tenho uma vida Ai, cuidado Cara, faz palmo Pela O cara não faz palmo Ai, não faz palmo Pra ele também, não Eu não faço a bolinha Eu vou dar uma bolinha Do Romano Ai, melhor Vai, cai 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 Cai, cai de novo Campeão Ele tá meio Ele vai tomar Caraca Vai Vai, cai, cai Tem que vir Campeão 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 Vai, cai Vai errar Vou errar Que sua bolinha Tem que errar Jajajão Será Sam Não pode Não pode Não, não Não, não Pô Pra mim Eu só tenho com uma também Pare de Vai, cara Vai, чет Tá vindo pra cima Eu tô voando Dá mole Vai Tá vindo pra cima o que droga demone velho vou mandar para o youtube o campeão vai o campeão vai o campeão vai mais longe o campeão conseguiu errar o campeão conseguiu errar o campeão conseguiu errar o campeão é você ele era o último o campeão pode parar o campeão o campeão ele perdeu o campeão o campeão o campeão o campeão Joga com ela Agora se você prender ela Vai campeão Vai campeão Vai campeão Vai campeão Vai joga Ele está conseguindo Não Vai lá Caraca Mano Perdi a bola Tchau 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 Calma pô Vai campeão Vai campeão Ai mata os dois Caraca Caraca pô Busca aí Busca aí Caraca Menor Vai campeão Vai campeão Ae pô Campeão agora vai perder É você Mas de mentira Tô medroso Tô medroso rapá Porra Vai campeão Vai campeão É fujão É fujão É fujão que vai campeão Busca mais Vai Vai pô Calma Vem Cai As alt Agora, agora! Agora! Vai! 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 Bate! Vai em cima de mim, né? Vai em cima de mim! Vai em cima de mim! Vai na verdade, Cessa! Não! Perdi! Vou pegar uma! Não! Uma! 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 Aqui, tem uma! Só! Aqui também! Na verdade, tem um outro que eu posso jogar com essa ainda! É, vai! Sai muito ruim, ele não dá pra algo! Tô aqui, ó! Vai logo, é a sua vez! Caraca, o tanto de bonitinho que tá, velho! Sai, filho! Ganhei um de vocês aqui, cara! Tem um de bonitinho que eu tô na mão! Vai! É você! Não, eu não! É assim! Queimoso, mano! Ih! Vai morrer! Vai morrer os olhos! Vai! Vai morrer! Vai! Vai morrer! Merda, velho! Vai! Vai, capião! Olha pra ele! Vai morrer! Vai morrer, filha! Vai morrer! Vai morrer! Me dá um, né? Me dá um! É a minha filha! É a minha filha! Não, não! Não, não! Não, não! Não! É a minha filha! É a minha filha! É a minha filha! Ah, tá com estudando! E só eu aqui não! Não, não! Me dá uma bolinha! Tá uma! Dá uma bolinha! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! E aí? Eu tô morrendo! Agora eu tô morrendo, hein? Vai, ô! Cai aí! Tá morrendo! É a minha filha! É a minha filha! Isso aí, Rami! Agora eu tô morrendo! Vai, ô! Tô na lapada! É ele caído! Não, cai de novo! Não, ele caí! Ele caiu para longe! Eu vou! Eu vou em cima! 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 Vai! Eu vou em cima! Vai! Fliva!